Olá pessoal, aqui quem fala é o Theo do canal sonage.com e estou fazendo esse vídeo para responder uma pergunta que muitos dos meus amigos virtuais me fazem. Quanto o YouTube paga para cada exibição em um vídeo? Bom, essa pergunta é um pouco difícil de responder com exatidão, pois a quantia paga por CPM pode variar de acordo com diversos fatores. Primeiro vamos deixar claro que para quem não sabe, CPM é um valor pago por mil exibições. Isso é trabalhado não por cada exibição, mas sim por mil exibições. Se você escolher ficar com o AdSense, o processo é feito entre o usuário e o Google, mas se o usuário escolher uma network, aí já entra uma terceira parte. Isso pode fazer com que os ganhos tenham uma alteração, mas por falta de fontes confiáveis é difícil dizer se essa alteração é positiva ou negativa. Para exemplificar melhor, vamos pegar dois relatórios de diferentes períodos e calcular o valor da CPM nestes períodos. Observe que neste período, que é de 30 dias, temos 47.496 visualizações com um total de ganho de 27 dólares e 93 centavos. Isso dá um valor de 58 centavos de dólares por mil exibições. Já neste outro relatório, também de 30 dias, mas alguns meses antes, observe que a situação muda um pouco. Temos uma quantidade menor de views, 34.551, porém o ganho é maior, 38 dólares e 57 centavos, resultando em um valor de 1 dólar e 11 centavos a CPM. Mas como isso é possível, em um curto espaço de tempo, quase dobrar o valor dos ganhos? Isso se deve a vários fatores, vamos citar algum deles. 1. Envolvimento do público com o vídeo Quanto mais o seu vídeo chamar a atenção do espectador, maior será a possibilidade de maior ganho. 2. Cliques em propaganda do vídeo. Aumentam a receita. 3. Tipos de propaganda configurada para serem exibidas no vídeo. 4. Na opção Monetização nas configurações do vídeo, podemos vê-las. 4. Ativar sobreposição em anúncios de vídeo. Os anúncios inseridos em vídeo são anúncios de sobreposição transparente que aparecem na parte de baixo do vídeo. 5. Os anúncios TrueView em Stream são uma família de formatos que permitem que os espectadores escolham e controlem o tipo e a frequência das mensagens de anunciantes que desejam ver. 6. Anúncio em Stream padrão. São anúncios que aparecem antes do vídeo, dando a opção para o usuário pular tais anúncios após 5 segundos de reprodução. Se o usuário assistir todo o anúncio, a probabilidade de ganhos é maior. É isso aí então pessoal, espero que tenha conseguido explicar mais ou menos. No exemplo observamos que o valor por mil exibições pode variar de 58 centavos de dólar até 1 dólar e 11 centavos. No entanto, esta variação pode ser maior. O preço pago em contrato por algumas Networks não são fixos e são levados em conta a estes fatores que vimos aqui. Vou ficando por aqui então, se gostou do vídeo clique em gostei. E se achar que este vídeo pode ser útil para você futuramente, adicione aos favoritos para não perdê-lo. Tchau.